Mr. Magu Oh, sim, sim, eu lhe digo Luta livre Versão brasileira AIC São Paulo I'll be oh so pouty-wouty With my little tootsie-wootsie When we dance the hotty-frootsie tonight Things will be so hunky-dory I'm all through with hoochie-coochie I'm all through with hoochie-cootsie, that's right Oh, espere um pouco, é delicioso, canta bem Mas vamos ver o ritmo, eu preciso de ritmo Take a small day, waltor tango Or the Mexican pentango I'll trade any step you've got For a dancing foot that's hot Oh, 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 foi ótimo, eu sou bárbaro Eu não canto quadrado, isso não Charlie, vamos embora Oh, Carla Começou o torneio de danças E sabe quem me saiu por paz? O que é ele? Foi aquele velho milpe Oh, o velho Magu Sim, o velho Magu Eu era solteiro, solteiro, escolteiro. Mago danado. Olá, Charlie. Mago? Cadê sua linda esposa? Está escondendo ela, é? Oh, Charlie, vamos. Chega disso. Ela é meu pai. Vamos dançar, dançar. Onde está? No chão. Me esperando no salão. Até mais tarde, Charlie. Eu sou o escondeiro, escondeiro, solteiro. Onde é o salão agora? Redecoraram a sala? Não ficou do meu gosto. Também não consultaram os sócios. É embriagado. Devem ser estudantes. É como eu sempre digo, a jovem geração ainda não sabe beber. Senhoras e senhores, esta é a última chamada para desafiantes e frances, o terrível. Desafiantes, eu entregarei novamente a taxa para frances, o terrível. Saia da frente e volte para ir na cadeira. Oh, 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 Francis. Está pronto? Oh, Francis. Sabe Francis, eu sempre fui engamado por você. Mas você casou com o Charlie, casou com o Charlie, você casou com o Charlie. Ou pense que... Charlie, já foi embora? Eita, mago. Dançar o tango. O tango, o meu sangue espanhol. Cepuê, pra Bahia, cepuê. Desculpe. Eu vou mudar. Ou esses estudantes. Desculpe. 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 Aqui está ela, Charlie, Sam e Salva. Ô, vagu, você é o máximo. Pasta o marieiro, marieiro, tordeiro. Se não, nunca, nasce o tirão, nunca, nasce o tirão.